Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou um pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare e trago ótimas notícias para vocês meus amigos, pois é, a Infinite Ward confirmou que já amanhã, dia 8 de novembro, nós teremos a primeira leva de conteúdo adicional chegando ao game e, mais importante de tudo, em todas as plataformas de uma só vez, né? Essa vai ser a primeira vez em muito, muito tempo, em muitos anos, que todas as plataformas PC, Playstation 4 e Xbox One, no caso, recebem conteúdo adicional ao mesmo tempo. Isso é fruto da nova política, digamos assim, da parceria entre Sony e Activision, que acabou fazendo o modo survival, o modo sobrevivência ficar exclusivo por um ano do PS4. Novamente, como eu adiantei para vocês antes do jogo lançar, eu sabia que aquilo era uma tempestade em copo d'água, eu não vejo ninguém falando desse modo, eu não vi uma gameplay, eu não joguei esse modo ainda, e agora, os frutos disso é a gente poder receber todo o conteúdo adicional ao mesmo tempo. Então, como eu já tinha adiantado para vocês naquela época, eu acho que é uma troca completamente válida. E qual que vai ser esse conteúdo adicional? Bom, nós teremos já, logo de cara, dois novos mapas adicionados. Um mapa para o modo guerra terrestre e um novo mapa 6x6 pro multiplayer, né? A gente sabe que o map design, em especial do multiplayer tradicional ali, o 6x6 e o 10v10, está bem abaixo do esperado, a comunidade tem reclamado bastante. Então, novos mapas são, sim, muito necessários. Eu até acredito que eles não planejavam lançar um mapa 6x6 já agora, com duas semanas de lançamento do game. Eu acho que eles já tinham em mente, sim, lançar um mapa de guerra terrestre bem cedo, mas eu acho que eles devem ter adiantado o lançamento desse mapa de 6x6 pra tentar acalmar um pouco mais a comunidade e dar pra gente um mapinha melhor, né? Digamos, aumentar um pouco a gama de opções. E vamos lá, qual que é o nome de cada um desses mapas? O de multiplayer 6x6 vai se chamar Shoot House e, sinceramente, esse mapa é o que eu havia vazado pra vocês há alguns dias, ou uma semana atrás, mais ou menos, e que seria, inicialmente, pelo que o vazamento indicava, um mapa de 2v2, de gunfight. Lá ele chamava-se Speed, é esse mapa aí dessa imagem. E como vocês podem notar, nessa nova imagem que vocês estão vendo agora, que foi a que a Infinite Ward divulgou oficialmente hoje, né, pra avisar sobre os dois novos mapas, a gente consegue ver ali no Shoot House, que é a mesma área, só que vista do outro lado, digamos assim, né, dá pra notar o helicóptero, as janelas ali. Então fica a dúvida se esse mapa ia ser, originalmente, de gunfight, de 2v2, e eles adaptaram ele pra um 6x6, ou se o vazamento estava errado mesmo, e o mapa não seria de 2v2, seria de 6x6, e, basicamente, só o que eles fizeram foi trocar o nome pra Shoot House. Uma informação interessante a respeito do mapa é o seguinte, se você entrar no game agora, você vê lá a mensagem do dia, e lá diz não só que é um mapa de curto alcance, ou seja, é um mapa pequeno, provavelmente, é um mapa pra armas mais rápidas, shotguns, SMGs e etc., como também é um mapa 3 lanes, tá, é um mapa de 3 caminhos, tradicionalzão, não é tão variado, tão complexo como boa parte dos mapas que a gente tem nesse Modern Warfare, o que, certamente, já aumenta um pouco as chances dele agradar a comunidade como um todo, acredito eu. Isso não garante que ele vai ser bom, a Zir Cave, por exemplo, é um mapa 3 lanes, e todo mundo sabe que a comunidade não gosta muito dele, desde a beta, então a gente vai ter que esperar pra ver, mas é ótima a notícia de já termos mapas novos amanhã em todas as plataformas de uma só vez, pra gente jogar, e eu espero que eles consigam manter uma frequência de lançamentos bem boa. Não acho que vamos ter um mapa novo de multiplayer a cada duas semanas, tá, mas só de já ter o primeiro agora tão cedo, pode ser uma grande melhora. E falando sobre o mapa de Ground Warfare, de Guerra Terrestre, o nome dele vai ser Krovnik Farmland, que como os vazamentos já apontavam, né, vai se passar ali numa área mais rural, numa área mais de fazenda, o nome nos códigos do jogo era Farms, essa imagem aí era que a gente tinha vazada até então. Então, não temos muita informação a respeito do mapa, mas tudo indica que ele vai ser o mapa mais aberto de Ground Warfare até aqui, né. O Taworsk District é o mais complexo, talvez, né, com muitos prédios, muita, muita verticalidade, muito local pra você entrar. O primeiro mapa, o da beta, que é o Query, ele já é um pouco mais variado, ele tem sim sua verticalidade, tem muitas casas, mas tem umas áreas um pouco mais abertas, e eu acho que esse Krovnik Farmland vai ser o mais abertão de todos, provavelmente ainda vai ser muito bom pra Snipers e etc, mas certamente também vai ser um ótimo mapa pra Killstreaks. Então vamos esperar pra ver, mas a notícia de termos um terceiro mapa de Guerra Terrestre é ótima, porque, né, o pessoal já tava começando a enjoar de só jogar nos mesmos dois mapas. E claro, com isso, né, esse update sai amanhã, com isso imagina-se também que o patch de balanceamento, tão aguardado pro jogo, também venha no dia de amanhã. Essa informação não está confirmada, mas é o que se espera, e até o momento, o que a gente já sabe que esse novo patch vai alterar, né, coisas que já foram confirmadas pela própria Infinite Ward, são ajustes na Claymore, ajustes no perk EOD, que é o perk que te defende, né, de Claymores e explosivos, um novo ajuste no som dos passos, né, porque o primeiro que eles fizeram não alterou basicamente em nada, um balanceamento de armas, que é talvez o que o pessoal mais tá aguardando pra esse patch, maior estabilidade do game em todas as plataformas, em especial a galera de PC e de Xbox One também tá querendo ver melhores nessa área, e também algumas correções de bugs no Spec Ops, porque as pessoas não têm falado muito a respeito do Spec Ops, mas pelo que eu tenho visto por aí, muita gente não consegue jogar devido a vários bugs, devido a dificuldade alta, devido ao fato de você não poder fazer uma private match com seus amigos, então, o Spec Ops tem sido uma decepção pra muita gente, talvez eu faça um vídeo específico pra falar sobre isso, mais pra frente, mas vamos ver, de repente, o que o patch de amanhã pode trazer pra melhorar. Então vamos ficar no aguardo, não sabemos também em que horário que vai sair esse update, né, seja dos mapas, seja do patch de balanceamento, os primeiros patch que saíram pro game, né, na semana passada, costumaram sair no meio da madrugada, tipo, 4 da manhã aqui pra gente, então, eu acho que não vai sair, tipo, na madrugada de hoje pra amanhã, às 4, o patch de balanceamento, eu acho que vai vir tudo junto, né, se ele já vier agora também, é claro, mas não faria sentido não vir, só que, geralmente, quando é patch que adiciona novo conteúdo ao jogo, o horário de lançamento é às 2 da tarde do nosso horário aqui de Brasília, então, se eu tivesse que chutar, deve ser por aí 2, 3 da tarde dessa sexta-feira. E pra você que quer upar o seu personagem ou as suas armas mais rápido, eu ficaria ligado porque eu tenho quase certeza que eles vão fazer aí um final de semana de Double XP ou de Double Weapon XP, não sei, pra comemorar, né, o lançamento dessas novas coisas todas ao jogo aí. E antes da gente terminar, mais uma última coisa que um dos desenvolvedores já falou que eles estão trabalhando pra trazer pro game, são mais loadouts para o modo atirador, né, que é o Gunfight 2x2, e talvez até uma versão com loadouts totalmente aleatórios, né, então, de momento, você vai jogar o Gunfight, o jogo seleciona ali um setup pré-montado já pra você utilizar, não só você, mas todos os players da partida, eles vão, com certeza, adicionar mais loadouts, mais variedade, e eles estão considerando adicionar uma variante do Gunfight, onde os loadouts são totalmente aleatórios. Acredito que todos os players usariam o mesmo loadout, mas não seriam loadouts pré-montados, né, o jogo simplesmente ia fazer uma combinação louca lá, ia ter um algoritmo que seleciona tais attachments pra tais armas, joga ali na sua mão e você tem que se virar com aquilo. Isso seria uma ideia provavelmente bem interessante, então, se você gosta aí do atirador 2v2, saiba que novidades pra ele também devem estar chegando. Mas então é isso, amanhã promete, então, ser um grande dia para o Modern Warfare, vamos torcer pra que esses dois novos mapas sejam bons. Com certeza teremos gameplays, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto lá no meu canal da Mixer, onde eu tenho feito live quase todos os dias, no período da noite, por volta das 9, jogando Modern Warfare. Hoje, inclusive, deve ter, então se você quiser, passa lá, o link tá aqui na descrição. Fechado? Ou então, ficando por aqui, comenta abaixo o que você achou, e é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais. Tchau. Tchau.